Quando a hemoglobina se liga com o monóxido de carbono, nós temos a formação de um composto chamado carboxyhemoglobina. E essa ligação é completamente estável. E isso quer dizer o que, prof? Quer dizer que quando a hemoglobina se liga com o monóxido de carbono, ela não solta mais. É estável. Ligou, ficou preso. E o monóxido de carbono, ele se liga justamente no sítio de transporte do O2. Isso quer dizer que uma hemoglobina que receba monóxido de carbono, ela não consegue mais transportar o gás oxigênio. E é por isso que o monóxido de carbono pode causar em uma pessoa uma asfixia química. Inspirou o monóxido de carbono em grandes quantidades, as hemácias ficam todas entupidas de CO, não conseguem mais carregar o gás oxigênio e a pessoa vai ter problemas em função disso. Vai sofrer de uma asfixia. Coloquei aqui para vocês que essa estrutura aqui, a carboxa hemoglobina, é tóxica. Beleza?